Alô pessoal, desalento do torcedor bicolor, apreensão do torcedor azulino, dois desempenhos ruins e dois resultados negativos no final de semana para o futebol paraense. Já já pra você, aqui em Segundo Guerra, no Não É Só Futebol. Na sexta-feira, em Brusque, depois de muita chuva, gramado pesado, difícil de jogar, o Remo largou na frente, soube se adaptar ao gramado de jogo ao longo da primeira etapa e terminou o primeiro tempo vencendo a partida por 1x0. Gol marcado por Pingo, que acabou saindo lesionado. Pingo, novidade na escalação, confirmado como titular, foi muito bem na primeira etapa e fez muita falta no Leão Azul no segundo tempo. Na etapa de complemento, o Remo não se encontrou em campo. Permitiu a reação do Brusque, que venceu por 3x1 e poderia, inclusive, ter feito mais gols, porque o Remo ficou completamente desligado do jogo, desplugado da partida. O time catarinense chegou ao empate, virou pra 2x1 e depois teve várias oportunidades, inclusive uma penalidade máxima desperdiçada, que seria pra liquidar a fatura. Edu perdeu o pênalti, mas depois de cabeça, marcou o terceiro gol para a equipe catarinense. O Remo ainda teve uma oportunidade, o Juan Carneiro saiu lesionado, Edu foi para o gol e ele, Edu, defendeu a penalidade máxima. No rebote, o Jansen ainda colocou pra dentro, mas ele havia invadido no momento da cobrança da penalidade máxima e acabou não se configurando o gol, que seria o número 2 do Clube do Remo. Vitória de 3x1 do Brusque foi uma vitória merecida. O VAR com problemas no jogo não serviu de muita coisa, a não ser com a confirmação da penalidade máxima para a equipe do Brusque e para a anulação do que seria o segundo gol do Clube do Remo. O Shoa voltou e voltou sem ritmo, não conseguiu se adequar, a equipe do Remo não produziu, fez um segundo tempo ruim e, segundo o técnico Felipe Conceição, e isso teve a ver com a perda da intensidade por tudo o que aconteceu ao longo da primeira etapa e na logística da viagem do Clube do Remo. É importante destacar que o desgaste no primeiro tempo foi significativo, sem dúvida, por causa do estado do gramado de jogo. O Remo agora deixa a sua torcida apreensiva, ainda assim tem uma gordura para manter a serenidade e praticamente a garantia de seguir na Série B no ano de 2022. No próximo domingo, o Remo vai jogar contra a Ponte Preta pela Série B, mas antes tem, na terça-feira, o jogo contra a equipe do Galvez pela Copa Verde, a estreia do Leão na Copa Verde. É bom lembrar, time alternativo para a Copa Verde, pelo menos neste primeiro confronto contra a equipe acriana. E o Paissandu, jogando em Itu, num bom gramado, condição muito boa para qualificar uma apresentação de futebol, o Paissandu começou, pelo menos nos primeiros minutos, dando as cartas da partida, tentando ser insinuante, tendo a penalidade máxima ao seu favor, marcada pela arbitragem e convertida pelo Marlon. Depois disso, o Paissandu desandou. Tomou o gol de empate numa bobeira geral da zaga. O segundo gol, marcado pelo Gerson Magrão, também com um espaço incrível para cabecear, inclusive sem sair do chão. E o Paissandu não conseguiu, ao longo de toda a partida, desenvolver um futebol minimamente apresentável, que pudesse passar para o seu torcedor uma esperança de um resultado melhor. Até que houve, no final do jogo, o gol do Grampolo, aliás, um belo gol anulado pela arbitragem, pela marcação do impedimento. Mas o Grampolo estava em condição legal. Já nos acréscimos, o João Vítor marcou o terceiro gol da equipe do Ituano, deixando o Paissandu ao final dos jogos de ida desta segunda etapa da Série C, na última posição do seu grupo. Situação dificílima, apreensão total. O Paissandu precisaria fazer uma campanha irretocável no segundo turno para conquistar o acesso à Série B. Mas, com o futebol apresentado, o torcedor não sente confiança e nem crê que isso possa ser possível exatamente pelo futebol não apresentado pela equipe bicolor. Houve desdobramentos, a situação do técnico Roberto Fonseca foi muito debatida, enfim, tudo isso está servindo ainda de pano de fundo para o resultado que foi muito ruim da equipe bicolor. Ninguém conseguiu jogar. Fazendinha teve a sua chance, não aproveitou. Leandro Silva voltou à equipe, teve que sair no intervalo. E o Paissandu não conseguiu ajustar as suas linhas, fez uma exibição ruim. Agora, fica o registro. O VAR não funcionou em Itu. Por problemas técnicos, o VAR não funcionou. Lances capitais no jogo. O próprio pênalti do Paissandu foi ou não foi? Foi dentro da área? Não foi? A defesa feita pelo goleiro Vitor Souza no segundo tempo foi dentro do gol? Não foi dentro do gol? Igor Henrique merecia ser expulso. O VAR não pôde ser acionado e ele mereceria pelo menos o segundo cartão amarelo quando deixou o braço para atingir o Bruno Paulista. Mas também não houve checagem. E finalmente, o gol legal do Grampola. Então, vários pontos poderiam ser revisados pelo VAR no jogo e simplesmente o VAR não funcionou. Qual a explicação para isso? Não se tem. Agora, o Paissandu tem o próprio Ituano na rebatida, sábado que vem, na Curuzu. E é vencer ou vencer, se ainda pretende alguma coisa em termos de acesso para a Série B do ano que vem. Na quarta, o Paissandu estreia na Copa Verde com o time alternativo contra a equipe do Penarol do Amazonas. A Copa Verde no meio do caminho das competições nacionais. O regional não vai se sobrepor nunca nem a Série B para o Clube do Remo, nem a Série C para o Paissandu. Porque a luta continua e é preciso muita atenção, muito foco para reverter o quadro que ficou negativo neste final de semana. É isso, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.